E as antes com os parceiro, aí procede A mais gata fixa, olha, nós chama pro jet Sabe que aqui é a fonte, e veio de sediar o pote Reconhece como ele é o gloss, desde hoje que a firma tá forte Falsidade eu conheço de longe, desde que já me mantenho distante Quando anota a diferença de vida, vem pagando de amizade No passado só falava mal, agora vem com arrependimento Eu passando, desfilando, desencato, porque sei que desse jeito eu atormento Pra cada batalha, uma conquista que cê luta não tem vitória Sei de tanto eu correr atrás, chegou a minha hora Abusando do poder do cifrão, os favelados que tá destacando Virando alofantes pra nós, e deixando a inveja de seco do plano Virando alofantes pra nós, e deixando a inveja de seco do plano Essa tequila e o xandão, para comemorar O progresso está a caminho, e não vai demorar Joga tas pro ar, e vamos brindar pelo correto Quero saúde e paz, o resto é resto E as antes com os parceiro, aí procede A mais gata fixa olhar, nós chama pro jet Sabe que aqui é a fonte, e veio de sede ao pote Reconhece que o melhor é o blouse Né de hoje que a firma tá forte, falsidade eu conheço de longe Desde que já me mantenho distante Quando anota a diferença de vida, vem pagando de amizade No passado só falava mal, agora vem com arrependimento Eu passando, desfilando, desencato, porque sei que desse jeito eu atormento Pra cada batalha, uma conquista que cê luta não tem vitória Sei de tanto eu correr atrás, chegou a minha hora Abusando do poder do cifrão, os favelados que tá destacando Virando alofantes pra nós, e deixando a inveja de seco do plano Virando alofantes pra nós, e deixando a inveja de seco do plano Essa tequila e o xandão, para comemorar O progresso está a caminho, e não vai demorar Joga tas pro ar, e vamos brindar pelo correto Quero saúde e paz, o resto é resto Quero saúde e paz, o resto é resto E aí, GSP, tá mais rica que o próprio vírus?